Olá, hoje é sábado, dia 2 de novembro de 2024, nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Nós estamos aqui lendo o livro de Josué, você sabe, estamos na Píblia Castelo lendo a Bíblia toda. Hoje vamos ler o capítulo 21 de Josué, em seus reciclos 43 a 45. A minha instrução para você é que você sempre lê o capítulo inteiro, depois volte aqui, tenha mais informação sobre o texto bíblico, tenha mais informação sobre ele. E depois que você tiver mais informação sobre o texto bíblico, aprender com o estudo, você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam aprender um pouco mais. Também te digo sempre aqui para que você desenvolva um método sistemático de leitura da escritura. Isso é importante para que você compreenda a escritura na sua totalidade, de início a fim. É importante não ler a escritura de maneira assistemática. Então procure um método devocional que seja de sua preferência e comece a estudar a Bíblia de maneira sistemática. Eu aconselho o uso da Bíblia 365, funcionou para mim, eu gosto muito, por isso aconselho você. Mas você pode escolher o método que julgar mais apropriado. E também te sugiro que vá nos nossos canais digitais e por meio dos nossos canais digitais você possa ter mais informação sobre os dias que temos estudos bíblicos aqui na igreja. Vamos ler Josué 21, 43 a 45 e o título do estudo hoje é Interpretação Satânica das Escrituras. É isso mesmo que você ouviu, Interpretação Satânica das Escrituras. Vamos ler, eu vou ler na NVI, Josué 21, de 43 a 45. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Um dos grandes riscos, e por isso o título do texto hoje é Interpretação Satânica das Escrituras, Um dos grandes riscos que nós temos ao ler a Bíblia é interpretá-la de forma equivocada. E isso pode gerar múltiplos efeitos. Nós podemos citar alguns deles, como acreditar em direções de Deus que não existem, passar a cobrar do Senhor algum tipo de resposta às orações que Ele não prometeu, julgar outras pessoas que não estão agindo como nós esperávamos que elas o fizessem, porque nós cremos, em tese, que essa não seria a forma de um cristão se comportar, porque nós temos uma interpretação da Escritura, que eventualmente é equivocada, ensinar doutrinas erradas ao povo de Deus, e por aí vai. Os irmãos da Reforma sempre diziam que a base da fé cristã deve ser, uma das bases da fé cristã deve ser o solo Escritura, ou seja, somente a Escritura, que nós devemos nos fixar somente a Escritura. E aí você diz, mas tudo bem, eu posso fixar na Escritura e posso interpretá-la errada. É verdade. Para isso nós temos regras básicas de interpretação. Uma das regras básicas é de todas as vezes que você está lendo um texto, você procurar entender o contexto geral. Por isso eu te falo sempre para que você leia a Bíblia de maneira sistemática, para você não perder o contexto geral e não acreditar em interpretações erradas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, a carta de Timóteo, as duas e a carta de Tito, são chamadas cartas pastorais. Paulo escreveu a discípulos seus. E quando Paulo está escrevendo a primeira carta a Timóteo, em seu capítulo 4, ele diz que ele deveria tomar cuidado. No versículo 1 do capítulo 4, Paulo afirma que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Alguns vão seguir doutrinas de demônios. É bom destacar que últimos tempos, eles são inaugurados após a ressurreição de Cristo, ok? Então nós, desde o momento que Cristo ressuscita até os dias de hoje, estamos vivendo os chamados últimos tempos, ok? Então Paulo está dizendo, olha, nos últimos tempos alguns vão abandonar a fé. E é curioso que Paulo escreveu a carta a Timóteo na iminência de ser morto. Mas ele não estava muito preocupado com isso. Na carta que ele escreve, as cartas, tanto a Timóteo quanto a Tito, ele não vai ficar mencionando o seu risco de morte. Ele está preocupado, sim, com o que pode acontecer com o Evangelho. Por isso ele vai ensinar, e muito, tanto a Timóteo quanto a Tito, sobre como eles deveriam cuidar do Evangelho e sobre como eles deveriam cuidar da Igreja. E lá, o Evangelho é chamado de fé, verdade, ensino ou depósito. Dez vezes nas cartas, eles ortam a Timóteo e Tito a ensinar essas coisas. Dez vezes. Você pode ver isso lá em 1 Timóteo 4,11. Guardando a verdade e passando adiante. Ou seja, o foco da verdade é essencial. Por que eu estou falando disso ao tratar de Josué, capítulo 21? Especialmente os versículos 43 a 45 que nós lemos. O texto diz que o Senhor cumpriu todas as suas promessas. Que Deus deu descanso e que os inimigos não puderam resistir ao Senhor. Contudo, esse trecho pode sofrer questionamentos de dois tipos. Primeiro, como nós podemos dizer que Deus fez tudo o que ele prometera se ainda havia terras a serem conquistadas? E se ao longo da sua história o povo ainda vai sofrer derrotas? Então é óbvio que Josué está falando daquele momento quando ele está escrevendo o livro. Mas algumas pessoas podem dizer Ah, mas então Deus cumpriu só até aqui? Porque no futuro o povo ainda vai ter mais lutas e vai sofrer derrotas. Então Deus não está cumprindo, não cumprirá as suas promessas no futuro? Esse é um tipo de questionamento que pode aparecer. O outro é que Deus deu a terra, mas às custas de um sofrimento muito grande do povo. Foram anos de escravidão. Depois foram o quê? Sendo Deus. Depois Deus. Foram anos do deserto. Depois muitas lutas e Deus sendo severo com o povo várias vezes. Então, por que tanto mal para cumprir a vontade de Deus? Para explicar isso, eu gostaria de me fazer valer do Salmo 91 e da pregação do irmão Tim Keller. Inclusive eu vou deixar o link aqui para que você possa ouvir. Eu aconselho os irmãos que ouçam essa pregação. O título do estudo de hoje foi inspirado nessa pregação. Quando eu estava preparando o estudo eu me lembrei dessa pregação e voltei para escutá-la. E quando nós lemos o Salmo 91, parece, o irmão Keller fala exatamente do Salmo 91 nessa pregação. E quando nós lemos o Salmo 91, nos parece que nenhum mal pode vir sobre a vida de nenhum homem que teme o Senhor. Veja, o versículo 7 do Salmo 91 diz, Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Nada. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Olha, nos versículos 11 e 12, o texto diz que Deus vai dar a ordem aos anjos a respeito de nós. Diz assim, Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha, o Salmo diz que você não vai tropeçar em uma pedra. Mais do que isso, que você vai pisar o leão e a cobra. Vai pisotear o leão forte e a serpente. Veja, então, como que você explica toda a luta que o povo de Israel passou durante anos? Como explicar todo o sofrimento até chegar aqui em Josué capítulo 20 dos versículos 43 e 45 para dizer que as promessas estão sendo cumpridas? Como dizer, como explicar todo o sofrimento que nós passamos a respeito disso? Bom, esse estudo chama Exposição Satânica das Escrituras porque é muito fácil nós interpretarmos de maneira errada o texto como Josué e também um texto como Salmo 91. Curiosamente, quando Jesus é tentado no deserto, qual é um dos textos que ele cita? Qual um dos textos que Satanás cita para ele? Salmo 91.9 Satanás vai citar Salmo 91.9 Aos teus anjos dará ordens a seu respeito Minto, desculpa, 91.11 Porque aos teus anjos dará ordens a seu respeito para que protejam em todos os seus caminhos. Ele está dizendo para Jesus, literalmente, você não precisa sofrer. Eu te dou todos os rendos desse mundo. E para isso ele usa o Salmo 91. Aliás, é comum as pessoas questionarem Deus exatamente baseado nessa premissa de Satanás. Como é que um Deus bom pode permitir que as pessoas sofram? Satanás não é nada, nada, nada menos do que muito estratégico. A história da Escritura é marcada pelo sofrimento. E você precisa entender isso. Por isso você precisa colocar o Salmo 91 em contexto, em perspectiva. Você precisa colocar Josué 21 em perspectiva. A história da Escritura é marcada pelo sofrimento. Me desculpem. Ao mesmo tempo, ela mostra que o sofrimento é causado pela queda do homem. Em que função disso, nosso senso de direção foi perdido. Então, nos voltar para o centro do Evangelho vai trazer sofrimento. Eu queria repetir isso para você. A história da Escritura mostra que o nosso sofrimento é causado pela queda. E que Deus, para nos voltar ao centro, porque nós perdemos o nosso centro de adoração, que é o nosso coração, para ele nos voltar ao nosso centro de adoração, é necessário uma boa dose de sofrimento. Quando Deus está estabelecendo mensagem como o Salmo 91, ou como o Josué 21, ele está dizendo que vai preservar a sua aliança e as suas promessas. Contudo, isso não vai nos isentar do sofrimento. Pelo contrário, muitas vezes, Deus vai nos levar a crescer por meio do sofrimento. Mais do que isso, muitas vezes, seguir a Deus vai nos levar ao sofrimento, porque, no fundo, há outros deuses em nosso coração e ele precisa trabalhar essa realidade. Veja o texto de Lucas, se você for em Lucas, capítulo 21, de 16 a 18, diz assim, Ora, esse texto parece completamente contraditório. Não vai cair um fio da sua cabeça, mas você vai morrer? Você pode chegar até a morte, mas não vai cair nenhum fio da sua cabeça? É porque Jesus está dizendo aqui em Lucas, no capítulo 21, do tipo de paz que atingiu o coração daquele que está entregando a vida a Jesus, que sofre porque vive num mundo caído, que sofre porque precisa lutar com os seus próprios pecados, mas que encontrou a paz no Senhor Jesus. No fundo, ele está dizendo, eu vou dar paz, eu vou dar paz a vocês, mas vocês vão sofrer lutando contra a própria carne, lutando contra o diabo, lutando contra o mundo. Então, sim, Deus cumpriu todas as suas promessas ao seu povo, porque eles estavam encaminhando para um plano de redenção. Contudo, se a expectativa é uma vida sem sofrimento, versículos como esse de Josué podem sair de perspectiva e nós podemos começar a questionar a Deus. Nessa hora, Satanás estrategicamente distorce o texto, abala nosso coração e, muitas vezes, a nossa própria fé. A paz ao povo de Israel não era uma terra somente. A paz era a compreensão de um projeto de Deus pela restauração. Sem essa perspectiva, nós vamos acreditar na interpretação satânica das Escrituras. Nós vamos acreditar no Salmo 91, que nos permite viver sem sofrimento. E nós vamos achar que qualquer sinal de sofrimento é porque Deus não nos ama ou porque, eventualmente, há um pecado em nossas vidas e coisa parecida. A interpretação correta das Escrituras nos mostra que Deus está voltando o centro da nossa adoração, que é o nosso coração, para o lugar correto. E isso vai gerar sofrimento. Mas, como nós lemos em Josué 21, do versículo 43 ao versículo 45, isso não significa que ele vai deixar de cumprir as suas promessas e deixar de honrar a sua aliança. Que Deus te abençoe.